Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o concurso do Estado de São Paulo foi prorrogado. Algumas coisas, tá? Algumas coisas permanecem e outras foram prorrogadas. Por exemplo, a inscrição, né? Olha só, ficaram prorrogadas as inscrições para o concurso público. Seria hoje, dia 12, o último dia, né? Então ele vai ser prorrogado até o dia 27 do 6. Então fica incluído aqui o item 44, 6.6, no capítulo 10, que a gente vai ver aqui agora. O que seria isso? O campo determinado aperfeiçoamento. Enviar somente ou unicamente arquivos devidamente identificados, contendo títulos, documentos, que correspondem a esse tipo de título, ou seja, pós-graduação, né? Tem gente que mandando... Será que tem gente mandando outras coisas? Pós-graduação e nível de aperfeiçoamento. Item 2 da prova objetiva, dos capítulos 11, do julgamento da prova, né? Habilitação, leia-se e segue e não como constou. Leia como, segue e não como constou, né? O que mudou? 2. Nota da prova objetiva será obtida pela fórmula NP. Nota da prova. Estava assim, pessoal, ó. Nota objetiva será avaliada na escala de 0 a 30 pontos. Nota da prova objetiva será obtida pela fórmula. Número de acerto do candidato, né? Seria 100, né? Número de acerto da prova é 100. Aí, depois, veria a prova discursiva, né? Prova discursiva, ó. De 0 a 10 pontos, que será habilitado o candidato que tiver nota igual ou superior a 3 pontos. Candidatos habilitados na prova discursiva permanecem concorrendo para as próximas etapas do concurso, certo? Aí vem a aula prática, que seria a videoaula com valor de 40 pontos. Ou seja, maior pontuação de todos seria, portanto, a prova prática. Item 4, bibliografia, educação especial inclusiva. Então, teve uma alteraçãozinha aqui, ó. Inclui-se a da parte B, legislação, que foi o que? Que foi o que foi mudado lá, ó. Resolução 68, SE, número 68, de 12 de dezembro de 2017. Dispõe sobre atendimento educacionais, pública de educação especial. E tem um link aqui, ó, que a pessoa pode acessar, né? Para ela consultar aí a resolução, né? E, diante da prorrogação, da inscrição, anexo 8, do cronograma previsto, passa a ter as seguintes datas. Então, algumas datas mudaram, né? Primeiro, que é a data da inscrição, que é a mais importante aqui nessa alteração. O vencimento do boleto, que seria para amanhã, ó. Agora vai ser para o dia 28 do 6, né? Bem mais tempo aí para a galera se inscrever, né, gente? Acrescentou quantos dias, mais ou menos? Dia 12 ao dia 28, mais de 10 dias, né, gente? Então, bastante tempo aí para a galera que não se inscreveu ainda se inscrever. Esses caras estão querendo mesmo que a galera se inscreva em peso nisso. Nesse concurso, pelo que está sendo dito pela própria Secretaria da Educação, é que mesmo que a pessoa dê um passe, ela será contratada a partir daqui, né? Para trabalhar como contratado. O prazo para solicitação de isenção ainda não está valendo mais, você vê, não. De 15 a 16 do 5, já passou essa data. Período de envio de documentação de 15 a 17 do 5 também, né? Já não funciona mais isso aí. Passou. E o período de envio de documentação por meio digital referente à prova de títulos, esse sim, você ainda pode mandar, né? Vai até o dia 27 do 6, lembrando que até o dia... Até o dia 20, salvo me engano, era o dia 12, né? Essa houve uma alteração boa, né? Então, tem bastante tempo para as pessoas ainda. Quem não colocou esses documentos digitais lá, está colocando, né, gente? Está valendo ainda. Período para envio de videoaula. Não houve alteração, tá? Porque realmente era essa data aqui mesmo. Na anterior, tá bom? E divulgação do resultado de solicitação de isenção. Já passou também. Deixa eu ver o que mais mudou aqui. Período de interposição. 29 também já passou. Aqui também já passou, né? Divulgação do resultado de análise. Divulgação de isenção. Já passou. E aqui, gente, é referente ao prazo de se inscrever e enviar a documentação. Deficiência também, ó. Ainda está valendo, né? Candidato deficiente. Candidatos especiais para a realização da prova. Aliás, perdição, perdão. Condições especiais para a realização da prova. Inclusão do... Inclusão e o uso do nome social. E a participação do sistema pontuário diferenciado para pretos e pardos. Já está valendo isso aqui ainda, ó. Quem quiser esses itens aí, está valendo até dia 27. E divulgação do resultado referente a candidato deficiente. Candidação especiais. Participação no sistema pontuação de pretos e pardos indígenas. Vai ser dia 7 do 7, né? A divulgação. E aí, o período de recurso referente ao candidato deficiente é dia 7 do 10 e 11 do 7 de 2023. Tem um tempinho ainda. Condições especiais, né? E participação no sistema de pontuário diferenciado para pretos e indígenas até dia 7 do 13... Ah, dia 7... Perdão. 7 a 13 do 7 de 2023. Divulgação do resultado vai ser... Esses candidatos aí, ó. Deficiente, pretos e indígenas. Até dia 20 do 7 de 2023. Seria aquela data limite. E aí, a aplicação da prova não mudou também, tá, gente? A aplicação da prova vai ser a mesma coisa. Vai lá no dia 6 de agosto. Então, ó. Divulgação do gabarito também não mudou. Vai ser dia 10. Período de interposição de recurso 10, 11 e 14 do 8. Então, basicamente, só mudou isso aí mesmo, tá? E aí, pessoal, fica atento. Porque as próximas etapas serão divulgadas oficialmente. Tanto na imprensa oficial. Primeiro sai lá, tá? Depois, ó. Os caras jogam aqui, ó. No concursospublo.sp.golf.br E aí, educação.sp.golf.br E vunesp. Esses são os sites oficiais. E é isso aí, tá? Essa foi a alteração. Muita coisa importante, relevante nesse caso, foi isso aqui. Tá? E... Ah, cara, tá falando aqui que a nota da prova, número de acerto, são... Houve uma mudança, então, tá, gente? Aqui, ó. No item 2 da prova objetiva de título, julgamento das provabilitações, lê-se como segue e não como constou. Quer dizer, a nota da prova objetiva será por essa fórmula, certo? E só falou da objetiva, não falou, por exemplo, da questão discursiva, porque a gente sabe que haverá uma prova discursiva, né? No edital, no primeiro edital, vem falando sobre isso. Espera aí, mas vamos abrir o edital, o primeiro, pra gente ir nessa parte aí, pra gente compreender melhor o que é que houve quanto a isso, né? Na prova vai ter aqui os compromissos, competências e conhecimentos didáticos e pedagógicos. Dez questões, né? Bibliografia. Parte específica, né? Tem o perfil, conhecimento, capacidade de bibliografia, vinte questões. Então, trinta, né? Trinta questões. E aqui tem a prova discursiva, certo? Duas e a prova prática. A prova prática a gente acabou de ver que tem. Mas eles não citaram sobre a questão da discursiva nesse novo anexo de hoje. Então, quer dizer, gente, não mudou, porém, por quê? A gente vê aqui o seguinte, ó. Prova objetiva será, ele tá falando, número total das questões da prova objetiva, trinta, certo? Então, só falou da objetiva, esse item dois. Então, não houve, vai continuar tendo aí a prova discursiva. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.